Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way, gotta build up of my thoughts sitting in it. Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui, como vocês viram, já teve crossfit hoje de manhã, cheguei em casa, tomei banho ontem, tô tomando aqui um wheyzinho com leite. Fábio, enquanto eu tava no crossfit, já colocou roupa pra lavar, né, que a gente tava precisando, então já tamo batendo a segunda máquina e decidi gravar, né, um vlog do meu último fim de semana antes de eu ir pro Brasil, né. Então eu vou filmar um pouquinho o que eu vou fazer esse fim de semana e, claro, vou mostrar pra vocês. Gente, chegou a hora da gente colocar a capa do edredom no edredom, né, só que assim, só tem um buraquinho bem pequenininho pra enfiar e aí ano passado, eu lembro que a gente viu um tutorial na internet de como fazer e aí o Fábio, ó, foi ver se acha aqui. Ó, outro vídeo fazendo a mesma técnica. É, abertura lateral. Difícil, hein? Enfim, vamos filmar aqui pra vocês. Só que a nossa abertura é na lateral. Sim. 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 E aí E aí E aí Fácil, fácil, hein? Conseguimos! Até que foi tranquilo, foi fácil. Ó, gente, prontinho. Ele na cama. E agora que vem o inverno. Aqui é... Aqui a gente não tem aquecedor, não tem vidro duplo, essas coisas todas. Então a gente usa uma... Duas... Três. É. E esse é o polar. E o último inverno foi de boa. Foi super de boa. Vamos ver esse ano, né? Porque esse vai ser o nosso segundo inverno aqui. E que de inverno ainda não tem nada, né? Que a gente ainda falta um mês pro inverno, mas a gente já... Já tá... Já tá... Já tá ficando frio. Estamos saindo de casa. E ó, já tô com um conjuntinho que eu comprei. É... Que as minhas amigas me deram, né? De presente. E agora a gente vai fazer um monte de coisa, gente. A gente quer... Eu, na verdade. Quero dar uma última passadinha no shopping. É... A gente precisa ir no mercado também. A gente acha que vai no Pingo Doce, no Mercadona. Então vou levar vocês pra fazer essas coisas junto com a gente. Música 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 Cadê Fábio? Comprei uma calça moletomzinho, assim, mas pra sair super fofinho. E Fábio está aqui me esperando. Ah, que lindo. Comprei. A cara dele quando eu compro qualquer coisa. Abre aí pra você mostrar aqui pro vídeo. Fábio também comprou uma blusa na Primark. Abre aí, lindo. É. É tamanho S. Ela é assim. Abre. Ela é assim, ó. Enfim, eu achei bonitinho, ó. Tem bolso e tal. Então chegando em casa eu mostro o que a gente comprou. Viemos aqui ao continente. O continente do Alameda é bem grandão. E a gente veio fazer o quê? Fazer o quê? Ah, comprar uns chocolatinhos que eu vou levar pra umas pessoas no Brasil. E comprar o cookie, né, Lila? A gente não vai comprar o cookie viralizado. Vamos. Cookies. A gente traz... Vamos pegar esse aqui, ó. Mais geladinho possível. Isso aqui é uma delícia também. É. A gente comeu uma vez, né? Vem... Não, vem quatro unidades, lindo. 3,29. Se você comparar com... Esse vem... Ah, é. Uma coisa que eu tô também gostando bastante de comer é o moti. Isso aqui, ó. Eu comprei no Mercadona de banoffee e tem esse de maracujá que deve ser uma delícia. Mas eu não vou levar, não. Gente, uma paradinha estratégica pra comer. E aí o Fábio pediu tipo um... Tipo não, é um cachorro quente. E eu pedi um sanduíche com bacon e queijo e batatinha. Agora chegamos aqui no Pingo Doce. Porque hoje tá rolando aquela promoção de gasta 50 e recebe 10. Então a gente vai aqui comprar carne, né? Que a gente prefere comprar no talho aqui. Comprar umas coisinhas pra dar 50 euros. E depois vamos partir pro Mercadona. Pra comprar algumas outras coisas. A minha sogra pediu um negócio lá do Mercadona também. Então... Mercado em duas partes hoje. O chocolate que eu vou levar, ó, pra dar de presente. Segunda e última parada do dia. Mercadona. Minha sogra pediu aqui, ó, essas castanhas peladas. Elas já vêm cozidinhas, né? Prontinhas pra comer. Uma delícia. Hoje eu consegui encontrar o torrão de pistache. Que é uma delícia. Eu queria provar... Ora, outra vez eu levei esse de cheesecake. Era muito bom. Eu queria provar o de banoffee. Mas eu sei que a de pistache é tão bom que eu vou acabar levando ele. Esse queijo cheddar aqui, o Fábio comprou da última vez, né? Eu nem conhecia, gente. Muito bom. Ele lembra muito um queijo, assim, mais sequinho, grana padano, sabe? Ele não tem nada a ver com o cheddar que a gente tá acostumado. Aquele cheddar amarelo, cremoso, do sanduíche do McDonald's. McDonald's, não tem nada a ver. Vale a pena experimentar. E achei até relativamente bom o preço. O quilo tá até 10 euros. E muito gostoso. Ó, vou mostrar rapidamente, então, o que a gente comprou no mercado, tá? Tem pão biju que a gente vai fazer uma sopinha pra tomar com sopa hoje. É... 24 ovos. Saco de lixo. Tem aqui enxaguante bucal no Mercadona. Esse biscoitinho do Mercadona que é uma delícia. Chiclete do Mercadona. As castanhas que eu vou levar pra minha sogra do Mercadona. Esse queijo aqui eu vou levar pros meus avós. Que é o tal cheddar que a gente amou. Esse negócio aqui de pistache que eu mostrei pra vocês. O chocolate do Mercadona também que não pode faltar, que a gente adora. Café pro Fábio. Aqui, ó. Já vou até botar no congelador, gente. Porque a gente foi no Continente tem tempo. O cookie do Continente, maravilhoso. Esse aqui é a loção, né? O hidratante corporal. Opa. Do Mercadona que eu mais gosto de amêndoas. Ele é muito, muito, muito gostoso. Mudou. Antigamente era mais oval, assim, a embalagem. Agora ela é assim. Esse queijo amanteigado aqui também tava num preço ótimo. Do Mercadona. Aí pra cá já é pingo doce. Aí tem batata. Coelho. O Fábio finalmente vai fazer a receita de coelho enquanto eu não... Enquanto eu estiver no Brasil, né? Então, se for aprovada, ele faz de novo. Eu gravo aqui pro canal. Pastilha pra lava-louça. Esse molho de tomate aqui, tomate triturado. Banana da madeira. Aqui tem uva. Tem... Lombo de porco. Aqui. Tem tangerina. Pimentão verde. Esse todinho que ele leva pro trabalho. Brócolis. Queijo edã em fatia. Esse aqui também, primeira vez que a gente vai experimentar. Fiambre de frango. Aqui tem pimentão vermelho. Manga, que tava bem cheirosa. Pra cá temos aveia em flocos finos. Duas natas. Dois litros de leite meio gordo. Essa... Esse biscoitinho aqui de aveia. E esse aqui que é tipo um passatempo, coberto com chocolate. Azeite. E aqui tem o chocolate, né? Da... Que eu vou levar de presente pro Brasil. E iogurte grego. Tem um quilo de iogurte. Essas foram as compras do shopping. Então, ó. Eu mostrei pra vocês essa calça. De... De moletom mesmo. Ela é da cor roxa. Não sei se tá dando pra ver a cor. Acho que tá. Aí ela tem a boca assim... Um pouco mais larga, né? E tem esse... Esse detalhe aqui. Da costura. E tem bolso também. Aí, gente. Eu comprei mais coisinhas para... Porque eu tava esquecendo de duas crianças, tá? Então eu comprei essa blusinha. Que eu já tinha comprado uma outra igual, né? Pra uma criança. Então, essa daqui eu achei tão lindinha. Então eu comprei pra uma também. Essa calça de moletom que foi o Fábio que achou também. Pra filha de um amigo nosso. Muito, muito, muito fofa, gente. Uma gracinha. E aí acabei comprando, né? O... A embalagem. E o Fábio comprou essa blusa aqui também na Primark, ó. Ela é um amarelo meio mostarda. Tem esses... Esses detalhes, né? Não é totalmente lisa. Tem essa texturazinha. E foi isso, assim, basicamente das compras no shopping. Final de sábado. A gente decidiu fazer uma sopinha, gente. Uma sopinha deliciosa. Com carninha, batata, cenoura. Vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro a gente cozinhou a carne na pressão, né? Fritou ela com alho e cebola. Botou na pressão. Aí ela tá molinha. Aí a gente aproveita esse mesmo caldinho da carne. E agora tá botando batata e cenoura. Aí vamos acertar nos temperos e tal. E no finalzinho a gente coloca a massinha pra cozinhar. Talvez eu tenha botado muita batata. Talvez. Mas tá. Então tá. Então vamos deixar aqui o restante da batata. Que ainda vai entrar a massinha, né? E aí, como a massinha cozinha muito rápido, quando estiver quase pronta, eu jogo a massinha aqui. Mas também vamos esperar engrossar isso aqui, né? Esse caldinho. Talvez botar um molhinho de tomate aqui também, né? E vamos botar. Ó, gente. Delicinha de sopa. Já tá tudo cozidinho. A massinha. A batata. A cenoura. Delícia. Vamos comer agora. Oi, gente. Segundo. Eu fui passar os vídeos pro computador agora, antes de começar a trabalhar. E eu percebi que eu não tinha finalizado esse vídeo, né? Então eu vou finalizar aqui. Ontem, domingo, acabou que a gente não fez nada demais, assim. A gente ficou do jeito que a gente gosta mesmo. Deitado nesse sofá. Vendo TV. Comendo coisinhas gostosas. Então, né? Acabou que eu não gravei nada. Mas, então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram de assistir, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Me acompanhar também no Instagram, que eu consigo postar um pouco mais em tempo real. E era isso. Eu vou ficando por aqui. E vejo vocês, ó, no Brasil, no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.